Fala, galerinha do YouTube! Estamos aqui fazendo uma sequência de vídeos pra vocês de avaliação de shape das novas meninas que foram escolhidas ali pro projeto de distância online, meio presencial, depende delas, tudo depende delas. Depende delas, é verdade. A gente se apaixona rápido. A gente vê a evolução... A gente puxa. A gente puxa, né? Que a gente não resiste. É, ela principalmente. Vamos avaliar o shape da Inglide. Inglide, inclusive, Silvia, também é professora. Uma da primeira professora que fez como esse projeto. Do nada, eu acho que é uma das coisas. E eu tenho certeza que dependendo das coisas, né, Silvia? Uma professora sempre é bem-vinda. Ah, sempre, sempre. Sempre é bem-vindo. E o Silvia vai também somar muito com a gente. Com certeza. Então, tô aqui hoje com a Mariá, nossa médica maravilhosa. E o doutor Francis. Claro. Pra poder fazer a avaliação completa, hein? Vem cá, Inglide, pode me falar mais pra gente. Olha o corpão da Inglide. Inglide, o que levou você, professora, a se inscrever num projeto de mudança de portas? Primeiramente, porque, assim, a gente sabe que isso aqui vai muito além de estética, né? Então, como sim, o projeto do outro se tratando de físico, a gente consegue, todas nós conseguimos. Mas, assim, as meninas, eu trabalho com mulheres. E com as meninas, questionam muito a questão de correria. Sempre tem que ter um quanto a cuidar de tudo. Trabalho, marido. E acaba, em si mesmo, elas não conseguem ter esse cuidado, sabe? Então, assim, eu também sou um exemplo de correria. Às seis da manhã, eles estão na academia. Às dez estão fechando a academia. Então, assim, eu quero mostrar e ser, assim como eu me vi, um exemplo. Porque o exemplo, ele arrasta, né? Então, assim, eu quero ser um ativo pra essas meninas. E, claro, realizar o meu sonho e ser também uma atleta. Já competi, mas pretendo mudar a categoria. Qual categoria você quer? Então, Vivi, eu sou bem na biquíni, mas eu tenho uma distorção mais, assim, absurda. Então, se você não tem muito tempo, não tem muito tempo. O que que você vê em você, assim, que você não consegue enxergar? Que eu vejo como até em cima. É, por exemplo, eu tenho essa dificuldade aqui. Eu tenho uma distorção minha, que eu acho que eu tô sempre acima do peso. Qual é a sua situação? Vivi, eu me sinto muito mágoa. Muito, muito mágoa. Eu posso subir deles, eu posso ver as fotos, mas no meu dia a dia eu não consigo. Sinto muito, Márcia. Bem, além do apoio que a gente tem aqui, o bolo de profissional, a gente também, como uma psicóloga do projeto, a gente pode estar com a adoção com ela, tendo uma consulta. Né? Então, fica tranquilo que quando a gente... Sabia disso? É, a pergunta também vai ter que ter que ter que ter que ter que ter a sala presencial. É, ela presencial, mas eu costumo dizer assim, cada caso é um caso. Se você tem uma distorção de imagem, a gente vai tratar. A gente vai tratar. Que grandeza. Fica tranquila, que a imagem que eu vejo aqui é uma professora que vem buscar ser um exemplo. E, como vocês, o exemplo arrasta. Eu admiro muito você por isso. Eu espero que não só você venha pra cá pra mudar o seu shape, como nos ajude também a participar, ajudar as meninas. Ele é sempre bom, mas um professor que eu não me dá pra caramba. Então, nada, não custa nada, não vai acabar ajudando, não vai acabar ajudando. Não precisa falar muito comigo, vai acontecer isso. Seja bem-vinda. Vamos lá, Silvia, então? E agora? Então, índio, você quer então também, e é estilo atlético. Silvia, tá aprendendo a pele, vamos lá. Que bom que o grupo fica uma coisa só. É bom que o grupo fica uma pegada. Pega aí. A mais importante é essa graça. A mais importante é essa graça. Você está oficialmente participando do projeto Growth e o Volusão de Assombrava 2. Tá animada? Então fica tranquila, que a primeira coisa que eu vou marcar pra você já é só com os fotos de cola do direito. Fica tranquila que você faz parte da família agora, que você vai ter tudo com a sua foto. Tá bom? Muito obrigada. Agora vai se postar com a nossa média, com a diferença. Eu não gravo essa parte pro pessoal dela. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br. Aprovada em todos os laudos. Matéria-prima importada. Melhor custo-benefício. Possuímos uma linha completa de suplementos. Confira no nosso site. Matéria-prima importada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.